Por sempre quando penso em amor, lembro de você Se você está por perto, posso enlouquecer E essa dor que me invade, eu nem sei porquê Nunca passou e nunca vai passar Eu posso até ficar sofrendo, mas eu sei que vai voltar Agora você volta, mas volta E volta pra ficar dentro do coração Foi preciso sofrer Sofrer pra dar valor para a nossa paixão Agora você volta, mas volta E volta pra ficar dentro do coração Foi preciso sofrer Sofrer pra dar valor para a nossa paixão E sempre quando penso em amor, lembro de você E se você não está por perto, posso enlouquecer E essa dor que me invade, eu nem sei porquê Nunca passou e nunca vai passar Eu posso até ficar sofrendo, mas eu sei que vai voltar Agora você volta, mas volta E volta pra ficar dentro do coração Foi preciso sofrer Sofrer pra dar valor para a nossa paixão Agora você volta, mas volta E volta pra ficar dentro do coração Foi preciso sofrer Sofrer pra dar valor para a nossa paixão Agora você volta, mas volta E volta pra ficar dentro do coração Foi preciso sofrer Sofrer pra dar valor para a nossa paixão Agora você volta, mas volta E volta pra ficar dentro do coração Foi preciso sofrer Sofrer pra dar valor para a nossa paixão Agora você volta Agora você volta